Fala aí galera, vou fazer um reset aqui no painel de um Gol G6 Como que eu faço? Eu prendo o cabo aqui primeiro, antes de soldar, de fazer as soldas Eu prendo o cabo, prendi ele aqui na bancada e prendi ele aqui no painel Pra ele não soltar quando eu for fazer o reset Então eu vou fazer o reset, o painel é esse daqui, o painel continental Então eu vou fazer o reset aqui Vamos começar aqui Voltar aqui, reset Cabo IG4 Painel VDO Executar Veja que o cabo, ele está soldado, mas ele não está conectado ainda com o console Vamos iniciar a carga Mas só conecta quando pedir a conexão do cabo Conecte o módulo de memória Aí, conectou o módulo de memória Vamos dar OK aqui Agora pede pra digitar o nome do arquivo Eu dei o nome lá do arquivo de reset Agora já está fazendo o backup Voltei, está acabando o backup aqui Encerrou o backup Encerrou o backup Gravando a memória Sucesso na realização do reset Desconecte o cabo de alimentação e aguarde alguns segundos Desconectei Deseja realizar a operação novamente Não Então vamos sair Agora nós vamos fazer a liberação do painel e a apresentação da chave Lá, todas as chaves foram perdidas sim O reset do painel foi realizado sim O reset do painel foi realizado sim Agora nós vamos fazer a liberação do sistema e a apresentação da chave Lá, todas as chaves foram perdidas sim O reset do painel foi realizado sim Aí, está aí o arquivo É esse arquivo aqui OK Está transferindo o arquivo resetado Liga a ignição OK O painel apagou Deseja salvar a chave de acesso Sim Dei um nome para a chave de acesso OK Sistema liberado com sucesso OK Deseja realizar a operação novamente Não Agora nós vamos apresentar a chave Apresentar a chave Apresentar a chave Diagnóstico VDO Tipo 4 Executar Deseja apagar as chaves antigas Sim Liga a ignição com a chave a ser apresentada A chave já está aqui Desligue a ignição Desligue e ligue a ignição Desligue e ligue a ignição OK Agora pede para aguardar A chave apresentada com sucesso Pede para desligar e ligue a ignição 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 Agora eu vou tirar a chave Tirar a chave Vou desligar Desliga e aguarda um pouco Quando você liga ele não vai reconhecer a chave Não reconheceu a chave Safe Aí a gente coloca a chave lá novamente Na antena E liga Tudo bacaninha Desliga ele Liga de novo Chave apresentada com sucesso Se você precisar de uma chave para o seu carro Chaveiro colonial Chaveiro